Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O terminal de integração 1, na Avenida Constantino Nere, vai ser interditado na próxima quarta-feira, dia 19. No local será construída uma nova estação de transferência. Durante a obra, os passageiros que utilizam a estrutura terão opções de integração com outras linhas de ônibus fora do antigo terminal, fazendo uso do cartão cidadão. Para obter a primeira via do cartão cidadão, que é grátis, basta apresentar a identidade e CPF de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, nos terminais de integração dos bairros Cachoeirinha, o T2, Cidade Nova, T3, Jorge Teixeira, T4, São José, T5 e na sede do Sinetran, na Avenida Constantino Nere. Para saber mais sobre a obra, leia a matéria abaixo. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.